O que é o programa Tempero? Há quanto tempo o Lourival incomoda a senhora como marido? É 39 anos. Nossa, vida. Lourival, 39 anos. É uma vida. É uma vida. E bem vivida. E bem vivida. Nós estamos embaixo de um pé de jaca. Daí eu falei, mas será que não cai? Ele falou, não. Jaca só cai madura. Só cai madura. Aí cai macio na cabeça. Cai macio na cabeça. Sabe que eu nunca comi uma jaca, mas daí a senhora me falou que tem que... Ela tem que estar bem... Adorar ficar bem macia para abrir com a mão. Que é igual a fruta do Conde. Igual a fruta do Conde. Aí pega os caroços igual a fruta do Conde e come o que tem em volta da semente. Olha, e vocês têm uma vida de ouro. Porque eu frequentemente venho na propriedade de vocês através do Sérgio do Negão. E ele vem aqui e apresentou a chacra de vocês, que na verdade não é uma fazenda, mas é um sítio grande. É um sítio. E nesse sítio, um pequeno sítio, e nesse sítio de tanto eu vir incomodar vocês, a gente acabou amigo. E a senhora um dia, e esse programa é dedicado à senhora, que é aniversário do Loury. Mas a senhora estava fazendo um doce muito especial aquele dia, sabe? Com uma simplicidade. Mas eu comi, a senhora lembra que eu comi na folha de bananinha? Sim. Que eu comi pra caramba antes de ficar pronto, a senhora lembra? Lembro, eu também. E é um doce de leite? Um doce de leite e uma... Tipo uma tapioca de massa de mandioca ralada na hora. Então é um doce típico campeiro. Típico campeiro. Puxa vida. Herança dos avós. Olha. E os avós são de onde? De que terra, dona Doroteca? De próximo a Alto Rio Doce, Minas Gerais. Minas Gerais, então é um doce mineiro. Doce mineiro. Puxa vida. E Loury, você está completando 60 anos, meu irmão. 60 anos. E aí tem costelão que você está providenciando, porquinho que você vai assar. Porquinho inteiro. E eu perguntei, Loury, quantas pessoas vêm? Eu falei, não sei, não vai faltar carne. Não vai faltar carne. E nem bebida, né? E nem bebida também. Então é bem o que nós falamos todo o final do nosso programa, que não falte comida nem bebida, ninguém. Puxa vida. Você faz, só vai, só vai explicar como é que você temperou, porque geralmente fazem costelão com sal grosso e você fez diferente. Ele está marinando ali. Esse tempero nós vamos deixar para a dona Doroteia, que é ela que a... Ah, então na verdade a tua parte é só os 60 anos. É só os 60 anos. Então vamos fazer o seguinte, mano. Vamos chamar o nosso intervalo comercial, que quando nós voltarmos nós vamos estar conversando com a dona Doroteia sobre o tempero das carnes e também o doce. Olha, Loury, teu espaço está acabando, viu? Meu espaço já acabou? Mas não durou nada, rapaz. Foi curto, né? Ei, mas está bonito com essa camisa, hein? Até troquei de camisa também. Você achou eu bonito? Agora se mostrar a calça, minha calça está curada, rapaz. Você me achou bonito hoje? Poxa, a vida está linda. Olha! Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o intervalo, mas você vai ficar com imagens do pessoal. Muita gente te ajudando, muita gente te ajudando a limpar o terreno, a iluminar o terreno, a fazer fogo. Não é só familiar, amigos também, né? Amigos também. Tem um povo aí que nós vamos mostrar. Isso. Então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, mas fique com imagens desse pessoal trabalhando em prol do aniversário do seu Loury.